Bom dia, tudo bem? Pode estar lá? Eu tenho muitas entrevistas, eu tenho muitas entrevistas. Ah, ok, ok. Bom, está a falar de forma. É Daniel. Eu vou te chamar a frente de uma foto, tá bom? Tá ok. Eu vou te chamar a frente de uma foto, tá bom? Obrigada. Boa tarde.